Boa noite. Boa noite. Chuva forte atinge São Paulo, fecha o aeroporto de Congonhas e causa alagamentos. Balanço da prefeitura mostra que 900 árvores caíram na cidade em 15 dias. Em meio a onda de calor, empresas dispensam terno e gravata para os funcionários. A França contra o terror. 10 mil soldados reforçam a segurança em locais que podem ser alvo de atentado. Trabalhadores de montadoras do ABC protestam contra demissões e fecham a vinha Anchieta. Guerra política no Ministério da Cultura. Juca Ferreira toma posse e rebate críticas da ex-ministra Marta Suplicy. E com as temperaturas passando dos 30 graus em São Paulo, muitas empresas estão dispensando o uso de terno e da gravata. Em algumas companhias, tem funcionário indo trabalhar até de bermuda por causa do calor. Sol de rachar e temperaturas lá em cima. Mas na Avenida Paulista, está difícil se vestir de acordo com a estação. E aqui a quantidade de sombra é muito pequena, né? Então tem que inquarar o sol mesmo. Estou acostumado, mas não deixa de ser sofrido. Será que tem alguma tática infalível para espantar o calor? A questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Neste escritório de advocacia que fica na Paulista, nada disso é necessário. Aqui, a gravata e o terno não são obrigatórios. E é assim desde quando a empresa foi fundada, há quase quatro anos. Traje completo só em audiências. O CEO da empresa acredita que esta é uma tendência que veio para ficar. Roupas mais leves, ele garante. Significam mais resultados. Óbvio que há alguns limites, mas quanto mais essas pessoas conseguem se sentir bem, se sentir melhor, a tendência é que elas produzam melhor também. A descontração é a palavra de ordem. O funcionário também pode fazer uma pausa e jogar videogame para dar uma relaxada. E até beber com os amigos. Mas aí, só no final do expediente. A gente deixa cada um aqui entender qual é o melhor momento, qual é o melhor modelo para utilizar este espaço. Passou do limite? É uma vez só. Esta empresa de tecnologia foi além. Aqui, aquela história de casual rider é coisa do passado. Primeiro, porque a informalidade entre os funcionários vale para todos os dias da semana e não apenas para a sexta-feira. E também porque aqui, olha só, até o uso da bermuda está liberado. A ideia surgiu há um ano, para a alegria dos homens. Não dá para ser shorts, não pode ser uma bermuda de surf, não dá para ser uma coisa muito colorida. A gente faz uma recomendação de ser sarge, uma bermuda mais discreta. Mas só o fato de ser bermuda, a gente já atingiu a expectativa do que eles queriam. Rafael é pernambucano e mora em São Paulo há seis anos. Para ele, a bermuda virou peça obrigatória. Principalmente na hora do almoço, para sair por aí no restaurante, nesse sol aí, é complicado você ir todo engravatado, de calça. Assim é muito mais tranquilo, bem melhor. E se pintar uma reunião de última hora, fora da empresa, não seja por isso. A gente sempre recomenda ter uma calça aqui guardada. No momento de necessidade, eu coloco a calça e posso atender alguém. Chuva provoca transtornos na cidade. A repórter Carla Rodeiro está na região central de São Paulo e tem outras informações. Carla? Ok, Gabriel. Olha, a consequência frequente e perigosa dos temporais tem sido a queda de árvores. Olha só, nós estamos aqui na Rua do Glicério. Olha a situação dessa árvore. Ela está, pensa, houve uma ruptura ali na altura da raiz. E essa árvore agora está apoiada na fiação elétrica e no poste que já carrega ali um transformador. A CET chegou agora, há poucos minutos, e isolou essa área, interrompendo o trânsito de carros aqui nessa região. Uma árvore que caiu também bloqueia duas faixas na Raposo Catavares, no quilômetro 15, no sentido do interior. A prefeitura ainda não divulgou o balanço de hoje, de quantas árvores caíram por causa do temporal de hoje, mas a conta já vai em mais de 900 árvores nos últimos 15 dias que caíram na cidade de São Paulo. Bem, ainda há 15 pontos de alagamento. Por 10 desses pontos, os carros não conseguem passar. Lá já foram 22. A situação pior é na região, na zona sul, na região ali de Santo Amaro. No Ipiranga, também, um córrego transbordou, invadiu casas e deixou carros na enchente. Lá no aeroporto de Congonhas, na zona sul, o aeroporto ficou fechado durante uma hora também, por causa da chuva forte. Um raio atingiu o sistema de comunicação da CPTM e paralisou três linhas. São elas a 10 turquesa, a 11 coral e a 12 safira. Bem, nesta última, os trens ainda não voltaram a circular. Nas duas outras, as estações já foram reabertas, mas a volta para casa está muito difícil hoje, porque ainda há problemas, porque os trens agora circulam mais devagar. É com vocês, eu volto depois com mais informações. Muito obrigado, Carla. E como será que fica o tempo amanhã? Vamos à previsão com Mariana Armentano. A terça-feira promete temperaturas elevadíssimas em todo o país. A massa de ar seco continua predominando entre o Espírito Santo, o litoral do Rio de Janeiro, centro-norte de Minas Gerais e interior nordestino. Mas nas outras áreas do país ainda fica aquele tempo abafado com sol e chuva. As pancadas mais fortes estão previstas para o norte do país, principalmente ali entre o Acre e Amazonas e na região sul, onde entra em ação uma nova frente fria. O dia já amanhece com 23 graus em Porto Alegre, 24 em Vitória e 25 graus em Fortaleza. Durante a tarde, chega a fazer 33 graus em Florianópolis, 34 em Belo Horizonte e 39 graus na capital fluminense, onde a falta de chuva só aumenta a sensação de calor. Aqui em São Paulo, o tempo praticamente não muda. Fica mantida aquela previsão de muito calor e pancadas de chuva entre a tarde e a noite, que podem ser fortes, mas que não duram muito tempo. Vamos ver as temperaturas? A máxima amanhã chega aos 37 graus em Presidente Bernardes, na cidade de Ribeirão Preto 35, em Araraquara 36 e nas cidades litorâneas, calorão também na casa dos 36 graus amanhã. Aqui na capital, o dia já amanhece com 23 graus, a tarde a temperatura dispara e chega aos 34. Na quarta, esquenta mais ainda, calorão de 35 graus. E na quinta-feira, a mínima prevista é de 22, máxima de 33, ainda com aquela previsão das típicas chuvas de verão entre a tarde e a noite. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Balanço da Prefeitura mostra que caíram na cidade, nos últimos 15 dias, 900 árvores. Os dados se referem ao total de árvores caídas entre os dias 29 de dezembro e ontem, 11 de janeiro. Em grande parte dos casos, segundo o balanço, as quedas de árvores provocaram outros prejuízos, como a falta de luz em diversos bairros. Por causa dos transtornos e dos muitos relatos de demora na volta da energia, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo deu prazo de 10 dias para que a AES Eletropaulo melhore o atendimento aos consumidores. E mesmo com registro de chuva ontem, nos três principais reservatórios que abastecem a Grande São Paulo, a situação não melhora e o nível das águas continua caindo. No principal deles, o Cantareira, responsável por abastecer 6,5 milhões de pessoas, o nível dos reservatórios passou de 6,6 para 6,5%. O nível do Alto Tietê também recuou e passou de 11,4 para 11,3% nesta segunda-feira. No Guarapiranga, a queda foi ainda mais significativa, 0,3 ponto percentual. O sistema está operando hoje com 39,2% da sua capacidade total. Vazamento de gás assusta moradores da Zona Norte de São Paulo. Uma rede subterrânea foi atingida quando a Sabesp fazia obras na região. Enquanto fazia obras no bairro de Santana, uma equipe da Sabesp atingiu a rede da Congás e provocou o vazamento. Houve incêndio. O acidente aconteceu na rua Damiana, por volta das 10 da manhã. Quase 2 mil pessoas tiveram o abastecimento de gás cortado por causa do acidente. O corpo de bombeiros isolou a área. O fogo e o vazamento de gás foram eliminados uma hora depois. Não houve feridos. França mobiliza 10 mil soldados para reforçar a segurança em locais que podem ser alvos de novos atentados. Todos os locais considerados vulneráveis, como pontos turísticos, prédios de sinagogas e 717 escolas judaicas da França, estão sob segurança máxima. O ministro da Defesa, Jean Yves Le Drian, disse que as ameaças continuam e o número de soldados é o mesmo de militares em operações no exterior. A decisão do governo foi anunciada um dia depois da maior manifestação pública já registrada na França, com mais de um milhão de pessoas nas ruas. Dezenas de chefes de governo e de Estado se juntaram ao presidente François Hollande para homenagear as 17 vítimas dos atentados de extremistas islâmicos. Ontem, Hollande participou da cerimônia na Grande Sinagoga de Paris. O premier israelense, Benjamin Netanyahu, agradeceu ao funcionário da mercearia judaica, que salvou várias pessoas, escondendo-as no frigorífico da loja. O governo francês divulgou novas imagens das saídas dos reféns da mercearia. Os policiais perguntam se as pessoas estão feridas e pedem uma ambulância para um refém que foi baleado na perna. Não, 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 não. Também foram liberadas novas imagens da ação na gráfica, onde estavam encurralados os irmãos que fizeram um massacre na revista Charlie Hebdo. As tropas estudavam a planta do prédio. Atiradores de elite ficaram posicionados no alto da fábrica. Eles teriam matado os dois irmãos quando eles deixaram o prédio disparando. E a Turquia divulgou imagens de uma câmera de segurança do aeroporto de Istambul. A moça usando o véu seria Hayah Boumediene, apontada como cúmplice de Amedi Kolibali, o terrorista da mercearia judaica. Segundo o governo turco, ela chegou ao país via Madri no dia 2 de janeiro, antes dos atentados, e teria escapado por terra para a Síria no dia 8. Ela pode ter tido participação na logística do ataque à mercearia. As contas do Comando Central dos Estados Unidos no Twitter e no YouTube são suspensas depois de terem sido hackeadas por supostos partidários do Estado Islâmico. A Casa Branca declarou que está investigando o caso. A conta no YouTube recebeu dois vídeos aparentemente ligados ao Estado Islâmico. No Twitter foram postadas várias mensagens. Uma delas dizia para os soldados americanos tomarem cuidado. O Comando Central americano, com base no Estado da Flórida, supervisiona as guerras no Iraque e no Afeganistão, além de controlar os ataques aéreos sobre posições do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. E mal começou o ano. Tem muita gente já de olho no carnaval, viu? Nessa época do ano, o ritmo de trabalho nos barracões das escolas de samba é intenso. Os carnavalescos têm apenas mais um mês para deixar tudo pronto para a folia. E é nessa hora que eles contam com o trabalho dos funcionários temporários. Uma mão de obra indispensável. Sociedade Rosas de Ouro. Depois da tempestade, o encanto! A escola da Zona Norte da capital está com os últimos preparativos para o Carnaval 2015. As alegorias são mantidas sob segredo, para aguçar a curiosidade do público e também das outras escolas. O tema deste ano vai mexer mais uma vez com a imaginação do público. Nós estaremos fazendo um grande musical, onde a trilha musical é o nosso samba de enredo, os artistas são os nossos componentes e os cenários são as nossas alegorias. A maioria das fantasias já está pronta. Em 2015, a Rosas vem com 2.800 integrantes. E para produzir todo o luxo apresentado na avenida, tem até estrangeiro. Nós estamos na área que são feitas as costuras. Nós estamos aqui, na sua totalidade, bolivianos. Eles vêm trabalhar. É mais fácil fazer esse daqui porque os tecidos que a gente fazia eram mais delicados. Agora esse daqui não. É só ficar bonito e bem costurado. A boliviana Maria Irene também é temporária. Mas este é o segundo ano consecutivo que ela participa do Carnaval da Rosas de Ouro. Depois que eu cheguei a trabalhar aqui, aí eu fiquei conhecendo a Rosas de Ouro. Aí eu falei, nossa, a Rosas de Ouro. Aí no Carnaval a gente ficava torcendo. Eles vêm todo ano, né? Quando eles arrumam outro emprego, eles mandam outras pessoas. É do Nordeste, a Bratapeste, meu coração. Aqui na Imperador do Ipiranga, a correria não é diferente. E ao mês do desfile, todas as vagas temporárias são preenchidas. O que representa mais da metade de toda a mão de obra. No Barracão, é muito trabalho para fazer a Escola da Zona Sul voltar ao Grupo Especial de São Paulo. A última participação foi em 2010, quando caiu para o Grupo de Acesso. Em 2015, a força para conquistar o título vem do Nordeste. Oxente Cabra da Peste, a Imperador vem para coroar a nação do Nordeste. É uma viagem que a Imperador faz no caminho inverso dos nordestinos que vieram para cá. Então, nós vamos levar o nosso símbolo, o nosso maior símbolo, que é a coroa. Entre 60 funcionários, 35 são temporárias. Trabalha de domingo a domingo, entendeu? Lógico que tem umas áreas vagas, tem que descansar, o Bilçambinha, mas é pauleira. Toda essa mão de obra é daqui, é da comunidade, é feita aqui e formada aqui. A vontade do presidente é montar um ateliê bem maior para atender a necessidade da escola inteira. E para isso a gente tem que formar o profissional. E por que não formar a pessoa que está aqui, do lado da quadra, que já vive isso? Trabalhadores de seis montadoras fazem protesto e fecham a Via Anchieta. Os trabalhadores protestavam contra as demissões nas unidades da Volkswagen e da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, na BC Paulista. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, 11 mil pessoas participaram do ato. Mas, de acordo com o sindicato da categoria, o protesto mobilizou 20 mil metalúrgicos. Os funcionários de seis montadoras se reuniram na altura do quilômetro 21 da rodovia Anchieta e causaram dois pontos de bloqueio nas pistas marginais. O congestionamento no sentido litoral chegou a três quilômetros. O protesto terminou por volta das 11 da manhã. E atenção motorista. O rodízio municipal de veículos, suspenso desde o dia 24 de dezembro, voltou a valer hoje em São Paulo. Ele restringe a circulação das sete às dez da manhã e das cinco da tarde às oito da noite. Hoje estão proibidos de circular os veículos com placas final 1 e 2. Prefeito Fernando Haddad veta projeto de táxi compartilhado em São Paulo. O projeto de lei que havia sido aprovado pela Câmara de Vereadores no final do ano passado, previu um táxi com tarifa dividida por pelo menos dois passageiros, em um percurso máximo de 10 quilômetros. Segundo o veto do prefeito, já publicado no Diário Oficial do município, o compartilhamento de táxis por mais de um usuário poderia trazer de volta o modelo das lotações. Segundo a prefeitura, além de facilitar a clandestinidade, o projeto não contribui para a melhora da mobilidade urbana. Economistas de instituições financeiras reduzem a estimativa de alta do produto interno bruto deste ano de 0,5% para 0,4%. Esta foi a segunda queda consecutiva registrada pelo boletim FOX do Banco Central, que faz entrevistas em mais de 100 instituições financeiras. E estes mesmos economistas do mercado financeiro aumentaram a previsão de inflação de 2015. A expectativa de alta do IPCA passou para 6,60%. Na semana passada, a estimativa era de alta de 6,56%. Ser representante de uma empresa internacional, fazer projetos arquitetônicos em diversos lugares do mundo. A rotina de quem vive viajando a trabalho pode até ser interessante, viu? Mas nem sempre traz bons resultados para a própria saúde, até de outros integrantes da família. Viajar muito a trabalho tem lá suas vantagens. Aprendi a conhecer melhor outras pessoas, a gente aprende a conhecer melhor o nosso país, a nossa casa, dar mais valor às pequenas coisas da vida. Rafael passa por essa experiência de 3 a 6 vezes ao mês, viajando para cidades dentro e fora do país. Desde 2010, coleciona vistos e carimbos internacionais nos passaportes. O problema é que o fuso horário, a falta de rotina e as muitas horas seguidas trabalhando também tem um lado cruel. Tem dia que às vezes você não tem como ir para uma academia, não tem como se cuidar. Eu tenho que chegar lá e já trabalhar, né? Então, tem que se preparar, tem que tentar dormir bem no avião. Ficar em casa e encaixar visitas aos parentes do interior são tarefas difíceis nos 30 dias do mês. Esse é o prédio onde o Rafael mora aqui em São Paulo, na região da Consolação. Quer dizer, mora mais ou menos, ele não passa mais do que 20 dias por aqui. Semana passada, por exemplo, ele chegou de viagem na quinta-feira. Hoje é segunda, ele já está indo embora outra vez. Falei, pessoal. Obrigado. Para quem viaja por longos períodos, as consequências das mudanças frequentes com a família toda podem demorar a aparecer. A pequena Azuleika, de 8 anos, acompanhou os pais em quatro mudanças de endereço. Nasceu nos Estados Unidos, mudou para Dubai antes de completar dois anos. Depois para o Brasil e a ilha de Malta, ao sul da Itália, até retornar para cá em 2012. Foi quando os sinais de fobia social começaram a aflorar. Todas as festinhas de aniversário e festas na escola, comemorações na escola, ela não queria ir. Ela ficava com febre mesmo e era o tipo da coisa que não precisava nem dar remédio. Quando ela falava assim, mãe, já acabou a festa? Era só falar assim, sim, acabou e em meia hora a febre acabava. Era uma coisa muito óbvia que era psicológico. Azuleika passou a relacionar eventos sociais com as despedidas organizadas por amigos onde morou. Tinha medo de conhecer pessoas e não sabia mais onde era seu lar. Foi num livro escrito pela própria mãe que a menina começou a entender o que ela chamou de tristeza no coração e a enxergar o lado positivo das viagens que fazem parte da rotina dos pais. Ela pensava que ela não tinha amigos. Aí, para resolver, os amiguinhos da Gelinha, eles foram viajar para todos os países que ela já morou. Aí ela foi encontrando os amiguinhos dela. Você é a base da sua família. Se você não der esta segurança, este alicerce para a sua família, mais tarde você vai pagar o preço. Muitas vezes negativamente. Tem uma idade que eles precisam de você. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Português Cristiano Ronaldo é eleito o melhor do mundo mais uma vez. É a terceira vez que o atacante ganha o prêmio da FIFA, né Celso? Merecido. Pois é, e com o feito ele se iguala a Zidane e Cristiano Ronaldo, que também foram eleitos em três oportunidades. O Cristiano Ronaldo foi o mais votado, contando com a preferência de 37,66% dos eleitores. Leonel Messi, argentino ou do Barcelona, recebeu 15,77%. Enquanto o goleiro alemão Manuel Neuer teve 15,72% dos votos. A conquista da bola de ouro por Cristiano Ronaldo é reflexo de uma temporada vencedora do Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez desde 2002. Na temporada, embora não tenha feito uma boa Copa do Mundo, o português fez 60 jogos e marcou 60 gols. E além da Liga dos Campeões, o CR7, como é chamado, conquistou outras três taças no ano. Mundial de Clubs da FIFA, a Copa do Rei da Espanha e a Supercopa Europeia. Cristiano Ronaldo declarou ao receber a bola de ouro e pretende esperar o Lionel Messi, o maior vencedor do prêmio, para se tornar o melhor da história. Entre as mulheres, a alemã Nadine Kessler desmancou a brasileira Mata e foi eleita a jogadora, o melhor, a melhor jogadora do mundo. Joaquim Lowe, da seleção da Alemanha, foi escolhido o melhor treinador. Os zagueiros David Luiz e Thiago Silva foram os únicos brasileiros que apareceram na seleção do ano da FIFA. Já o colombiano Ramos Rodrigues venceu o prêmio Puskas com um belíssimo gol que marcou contra o Uruguai nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014. O Celso, apesar da seleção portuguesa não ajudar muito o Cristiano Ronaldo, o que ele fez pelo Real Madrid no último ano foi merecedor desse prêmio. Ah, os números, né? 60 gols em 60 jogos é uma marca fantástica. E mostra também a capacidade de superação do Cristiano Ronaldo. Ele que sempre via o Messi levantando ali da poltrona para receber o prêmio. Eu lhe olhava quase resignado pensando, poxa vida, se não fosse o Messi eu estaria ganhando esse prêmio. E mesmo com o Messi em atividade, ele conseguiu dois prêmios seguidos e ganhou uma confiança tão grande que já está falando que vai alcançar o Messi na próxima temporada, no próximo ano e quem sabe superá-lo para se tornar o maior jogador de toda a história do futebol. O Celso, desde 2008, que vem polarizando aí as vitórias do melhor do mundo entre Messi e Cristiano Ronaldo. Você acha que nos próximos anos alguém aí pode superá-los? O Neymar, por exemplo? Existe aí uma possibilidade, mas ainda, por mais que o Neymar seja nosso, seja brasileiro e seja bom jogador, ainda não está no nível de Cristiano Ronaldo e não Messi. Mas o futuro, alguém vai ter que substituir esses dois jogadores. Eu acho que o Neymar é um dos candidatos, sim, pelo futebol que ele apresentou, pelo Santos, pela seleção brasileira e começa a apresentar no Barcelona. A média de gols do Neymar também é muito boa. 17 gols em 21 jogos. Quase um gol por partida, que é o que Cristiano Ronaldo tem feito nos últimos tempos. Agora o futebol brasileiro. Nem São Paulo, nem Corinthians. O atacante Dudu é do Palmeiras. Parafraseando o chileno Valdívia, que escreveu numa rede social, o Palmeiras deu um chapéu nos rivais. O Corinthians já havia descartado o negócio na sexta-feira. O São Paulo, então, demonstrou confiança na possibilidade de um acerto com o atleta. Mas na manhã de domingo, foi o Palmeiras quem anunciou a chegada de Dudu. O atleta que se destacou no Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, mas tinha os direitos federativos presos ao Dinamo de Kiev, da Ucrânia, chegou agora à tarde a São Paulo e já vestiu a camisa palmeirense. Dudu declarou que escolheu o Palmeiras pelo projeto oferecido e se disse feliz com o acerto. Do aeroporto, ele foi para a academia de futebol, onde realizou exames médicos e assinou o contrato por quatro anos. O Celso, o mais engraçado nisso tudo, a meu ver, é o fato de Corinthians e São Paulo ficarem dando desculpas por que não fecharam com o Dudu e perderam para o Palmeiras essa disputa. Pois é, porque acho que eles nem imaginavam que o Palmeiras pudesse entrar nessa briga. O Palmeiras chegou quietinho, sem fazer barulho. Há muito tempo, o Palmeiras perdeu espaço entre os grandes do futebol paulista. Corinthians e São Paulo realmente estavam dominando o futebol do Estado. E o Palmeiras, o próprio Carlos Miguel Aydar, naquele episódio do Allan Kardec, quando o São Paulo tirou o Allan Kardec do Palmeiras, disse que o Palmeiras passava por um processo de se tornar pequeno. Acho que foi uma boa resposta essa do Palmeiras, mostrando que realmente continua grande, pensa grande, acabou passando a perna em Corinthians e São Paulo. E isso tem um efeito psicológico muito grande, porque o Palmeiras até então se vinha se apequenando, agora mostrou os dentes e nessa briga de cachorros grandes, mostra que realmente está aí para lutar. Agora, cá entre nós, Dudu, vale tudo isso mesmo? A disputa pelos três grandes paulistas? Olha, no cenário do futebol brasileiro hoje, assim, em condições normais, seria um jogador bom, apenas bom. Mas a gente não tem, qual foi a grande contratação da temporada? Não existe dinheiro para isso e não existe jogador no mercado disponível para isso também. Então, Dudu, pelo que apresentou no Campeonato Brasileiro e até mesmo pela briga entre Corinthians e São Paulo para tê-lo, acho que é um bom reforço para o Palmeiras. Chega para ser titular e, obviamente, ele disse, ah, eu apostei no Palmeiras pelo projeto. Pode até ser, mas na verdade é porque realmente não deu certo nem com São Paulo, nem com Corinthians. Principalmente com o Corinthians, que era o grande desejo do jogador. A Palestina viveu hoje um dia histórico. Reconhecidos pela FIFA, os palestinos já podem brigar por títulos. Enquanto lutam pela criação de um estado no futebol, o reconhecimento já chegou. Nesta manhã, em Newcastle, na Austrália, a seleção da Palestina estreou na Copa da Ásia contra o Japão. Os estrangeiros foram goleados por 4 a 0 pelos japoneses, que são os atuais campeões. Endo abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo. Aos 25, o Cazaki ampliou 2 a 0 para o Japão. Honda acabou marcando o terceiro gol japonês e, aos 4 minutos da segunda etapa, Yoshida definiu o placar. A Palestina é reconhecida pela FIFA desde 1998, mas até então só havia disputado jogos contra equipes de menor escalão, como Líbia e Síria. A equipe do Oriente Médio conseguiu se classificar para a Copa da Ásia depois de ter conquistado a Copa Desafio. No grupo D, a Palestina volta a entrar em campo nesta sexta-feira contra a Jordânia pela segunda rodada do torneio asiático. O final de semana foi de muitos gols nos campeonatos europeus. Na Inglaterra, o Chelsea voltou a abrir distância na liderança em grande dia do brasileiro Oscar. Já na Espanha, o trio sul-americano formado por Messi, Neymar e Suárez começa a engrenar no Barcelona. Mas nós começamos com os gols pela Itália. No clássico da capital, a Lazio começou a 200 por hora contra a Roma. Felipe Anderson cruzou com perfeição para a Mauri abrir o placar. 1 a 0 Lazio. Logo depois, foi a vez do meia brasileiro deixar o dele. De canhota, Felipe Anderson fez o segundo. Aí, na etapa final, entrou em cena o veterano Totti. Aos dois minutos, ele diminuiu aproveitando o cruzamento da esquerda. E aos 18, novamente, o camisa 10 completou outro cruzamento e mandou para a rede. Tudo igual, 2 a 2. E na comemoração, Totti entrou na onda da selfie e tirou uma foto dele com a torcida da Roma ao fundo. Tecnologia a serviço do futebol. O Chelsea venceu na rodada e permaneceu na ponta da tabela. William bateu rapidamente o escanteio e, após o cruzamento de Ivanovic, Oscar completou 1 a 0. Os Blues chegaram ao segundo gol com Diego Costa. Mas dá uma olhada no passe de calcanhar de Oscar. Belíssimo toque para o atacante fechar a conta no Stamford Bridge. 2 a 0 e fim de papo. Na Espanha, o Real Madrid venceu a equipe do espanhol por 3 a 0 e se manteve na primeira colocação do campeonato. James Rodrigues aproveitou o ótimo passe de Cristiano Ronaldo e abriu o placar. Gareth Bale cobrou falta com extrema perfeição e ampliou a vantagem merengue. E já na etapa final, Nacho bateu de esquerda e definiu. 3 a 0 o Real Madrid. E no clássico entre Barcelona e Atlético de Madrid, melhor para o time catalão, que saiu na frente aos 12 minutos com este gol de Neymar. 1 a 0. Logo depois, em cobrança de falta ensaiada, o brasileiro recebeu uma entrada criminosa de Jimenez. O meião dele ficou todo manchado de sangue devido ao corte no tornozelo. O segundo gol do Barça saiu aos 35 minutos com o uruguaio Luiz Soares. Mas no início da jogada, Lionel Messi conduziu a bola com um braço. Apesar da reclamação do Atlético, o gol foi validado. Já no segundo tempo, o árbitro anotou um pênalti meio duvidoso para o time visitante. Mandzukit bateu com força e descontou. 2 a 1. O Barça, então, foi atrás do terceiro gol e conseguiu com o Messi, que contou com um pouco de sorte para definir o jogo no Camp Nou. E ficou assim. Barcelona 3. Atlético de Madrid 1. E terminou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E três dos quatro grandes paulistas continuam vivos na competição. O Santos ficou pelo caminho, mas São Paulo, Corinthians e Palmeiras avançaram para a fase eliminatória. Foram definidos os classificados para os 16 avos de final do torneio sub-20 mais importante do Brasil. O único 0 a 0 desta última rodada da primeira fase ficou por conta da partida entre Palmeiras e Inter de Limeira pelo Grupo Jota. Com o resultado, as duas equipes seguem vivas na competição. No Grupo D, o Santos perdeu para o Linense pelo placar de 2 a 1 em Lins e se despediu da Copinha. O Peixe ficou apenas com o terceiro lugar do grupo, somando uma vitória, um empate e uma derrota na primeira fase. Pelo Grupo V, o São Paulo precisou apenas de dois gols para bater o São José B e chegar aos nove pontos na chave. João Paulo e Inácio colocaram o tricolor no mata-mata da Copinha. Pela chave W, o Corinthians deitou e rolou para cima do Grêmio Barueri, jogando na casa do adversário. 4 a 0 para o timão e passaporte carimbado para a segunda fase da Copa São Paulo. E voltamos a falar com a repórter Carla Rodeiro, que acompanha os estragos provocados pela chuva forte que atingiu a cidade na tarde de hoje. Carla? Olha, Estela, desde as seis da tarde, desde as seis da tarde, que já não chove mais, a cidade saiu do estado de atenção, mas ainda há oito pontos de alagamento e por sete deles os carros não conseguem passar. As mais regiões mais atingidas foi ali a região de Santo Amaro, perto do shopping Morumbi, carros ficaram na enchente, praticamente submersos e também na região do Parque do Ibirapuera. O trânsito ficou muito pior, obviamente, o motorista enfrenta agora 136 quilômetros de lentidão, o índice que está acima da média. E o que atrapalha o motorista não é só aquelas áreas onde há acúmulo de água. Um problema frequente e muito perigoso tem sido a queda de árvores. Aqui nós estamos na Rua do Glicério, que permanece interditada, porque uma árvore ali está pensa, ela já se desprendeu do solo e está apoiada ali num poste e na fiação elétrica. Na Raposo Tavares, duas pistas foram interditadas também por causa de uma queda de árvore, mas a situação por lá já está melhor e a Raposo Tavares está totalmente liberada. Bem, volta para casa difícil também, para quem usa o transporte público, a linha 12 da CPTM permanece com os trens parados, eles não estão circulando, porque um raio atingiu o sistema de comunicação da CPTM. O problema atingiu também a linha 10 e a linha 11. Nessas linhas, as estações já foram reabertas, mas ainda está difícil embarcar um trem lá. E também, além do aperto, há o problema dos trens estarem circulando mais devagar agora. Bem, por causa da chuva forte, o aeroporto de Congonhas ficou fechado durante uma hora, o que causou aí o atraso de 22 voos e 16 foram cancelados. Isso aí dá um total de quase 20% dos voos lá em Congonhas de hoje tiveram problemas por causa da chuva. É com vocês. Obrigada, Carla. E São Paulo recebe essa semana mais uma edição da Couro Moda, tradicional feira de calçados e objetos de couro. Nossa equipe foi conferir as novidades e tendências do setor para 2015. Essas novidades só devem chegar em maio ao consumidor final. É a coleção outono-inverno para os pés e acessórios. O que esperar do inverno? O que vem como tendência? O inverno 2015 está recheado de novidades. Nós temos dois grandes caminhos falando de moda. Por um lado, sapatos mais clean, com linhas mais limpas, onde nós focamos principalmente em produtos mais lisos, onde a construção é que faz todo o encantamento. Estes produtos também trazem uma ideia muito forte de conforto. Por outro lado, uma moda super exagerada, onde se mistura de tudo. Materiais, estampas, cores e muitos enfeites. E para surpreender e conquistar o consumidor, é claro que beleza conta. Mas estão cada vez mais em altas conceitos como inovação, tecnologia e conforto. Por exemplo, uma ideia aqui da feira. Uma palmilha que promete hidratar os pés e também combater o envelhecimento. Ideia brasileira, assim como outras propostas, que chegam para deixar os calçados mais gostosos, confortáveis. Sola que absorve o impacto do salto alto. Ou revestimento flexível, para aguentar articulações sensíveis, como joanetes. Na esteira da criatividade, os homens ganham o modelo dois em um, cotudo e sapato. Vai de acordo com a ocasião. E para as crianças, um produto que nasceu aqui mesmo no Brasil. Um dispositivo que vai dentro do tênis e conta as calorias que as crianças gastam jogando videogame. A Coro Modas, o selo Made in Brasil, feito no Brasil, vira inspiração em forma de exposições. Nesta, por estudantes. Na faculdade a gente tem uma liberdade muito grande de criar o que a gente quiser. Então acho que são os que estão no começo. E aí com os designers a gente conseguiu mesclar muito a primeira fase do aprendizado e o aprendizado já como designer. Em um ano que se anuncia com dificuldades na economia, o jeito é se inspirar e encantar o cliente. Para quem exporta em especial, 2015 promete desafios. Mas há quem esteja otimista. Eu acho que é uma questão de estratégias bem tomadas. Vamos terminar o ano de 2015 produzindo 1 milhão e 700 mil pares, 300 mil bolsas. Ou seja, construímos isso num período que eu só ouvi falar de crise. O secretário municipal de educação, César Calegari, entregou o cargo hoje ao prefeito Fernando Haddad do PT. Quem deve assumir em seu lugar é o deputado federal Gabriel Chalita do PMDB. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o acordo para a entrada do PMDBista no governo municipal envolveria o lançamento de uma dobradinha PT-PMDB na disputa pela prefeitura em 2016. Chalita foi investigado em 11 inquéritos quando um ex-colaborador foi ao Ministério Público para acusá-lo de cobrar propina de empresas que vendiam para a Secretaria Estadual da Educação. Quando ele era secretário, Chalita sempre negou as acusações. E as investigações foram arquivadas pela promotoria e pelo Supremo Tribunal Federal. Dados do Ministério da Saúde mostram que 193 médicos que integravam mais médicos desistiram do programa desde seu início em setembro de 2013. O total representa apenas 1,33% dos 14.462 profissionais que trabalham em diversas regiões do país. Dos desligados, 35 eram cubanos, 146 brasileiros e 12 de outros países. Atualmente fazem parte do programa 11.429 profissionais cubanos, 1.846 brasileiros formados no país, 1.187 intercambistas de outras nacionalidades como Argentina, Portugal, Venezuela, Bolívia, Espanha e Uruguai. Juca Ferreira assume o Ministério da Cultura e rebate críticas da senadora e ex-ministra Marta Suplicy. A cerimônia de posse do novo ministro aconteceu hoje pela manhã na Funarte, em Brasília. Esta é a segunda vez que Ferreira está à frente do Ministério da Cultura. A primeira gestão foi de 2008 a 2010 no governo do então presidente Lula. Desde que foi confirmado para reassumir o ministério, em dezembro, ele vem sofrendo críticas da ex-ministra da Cultura, Marta Suplicy. Ela chegou a publicar uma mensagem em seu Facebook alegando que a população brasileira não fazia ideia dos desmandos que Juca promoveu à frente da cultura brasileira. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Marta foi questionada sobre esses desmandos e afirmou que enviou à Controladoria-Geral da União documentos com supostas irregularidades cometidas por Juca Ferreira. Hoje, depois da cerimônia de posse, o novo ministro negou as supostas irregularidades e rebateu as críticas da senadora. Eu sou um alvo eventual. Ela quis atirar em Deus e acabou acertando no padre. Ela se voltou contra mim, que na verdade eu não estou na linha de tiro dela. Vocês viram a entrevista no Estadão de anteontem, que não é comigo que eu confio. É porque eu fui mais aplaudido do que ela num evento cultural. Juca também falou sobre a atuação de Marta como ministra. Como ministra, eu não tenho avaliação, mas estou recebendo os resultados da comissão de transição e eu diria que não foi tão boa quanto ela foi prefeita da cidade. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flândoli. O novo presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Donato, do PT, afirmou ter convicção que vereadores de São Paulo podem produzir mais em benefício da cidade. E o nosso convidado de hoje é exatamente o vereador Antônio Donato, petista histórico que, entre outras funções de destaque, foi secretário municipal nas gestões Marta Suplicy e Fernando Haddad e ex-presidente do Diretório Municipal do PT em São Paulo. Muito obrigada, vereador. E eu quero cumprimentá-lo pela eleição, para a presidência da Câmara. Foi uma eleição muito interessante. Inclusive, partidos de oposição apoiaram o seu nome e o senhor foi aclamado. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de conversar com os telespectadores aqui da Gazeta. Mas, vereador, vamos falar agora, rapidamente, sobre essa entrevista de Marta Suplicy, que surpreendeu não apenas aos petistas e que está dando tanto o que falar. Marta é uma pessoa que nunca teve papas na língua. O senhor foi secretário de Marta Suplicy. Marta fala o que pensa. Ela sempre teve essa coragem. Na época da televisão, foi falar de sexo numa ocasião que nos tocava nesse assunto. Depois, na política também, ela teve esse destaque. Agora, ela está contrariando um segmento muito grande dentro do PT e há muitas críticas a ela. Inclusive, que ela está fazendo tudo isso para justificar a saída dela do PT. No seu entender, Marta foi sincera e é apenas mais uma pessoa dentro do PT que entende que o PT tem que se repensar, que o PT mudou e é preciso uma reorganização no partido e resgate de antigos valores? Ou Marta está preparando terreno mesmo para bater asas e voar? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu tenho o maior respeito pela Marta. Ela foi uma grande prefeita de São Paulo, fez um grande trabalho. Evidentemente, eu li a entrevista dela, não concordo com a maior parte dos termos que ela usou, mas eu acredito que a melhor maneira que ela tem para que o PT se repense no sentido que ela colocou é com a participação dela. E a gente espera que ela continue no PT, que a gente possa manter um diálogo fraterno, como sempre tivemos e com a colaboração dela, que é um grande quadro, grande prefeita, grande ministra. E será uma perda se ela deixar o PT. Então, sinceramente, a gente torce para que ela não saia do PT. E eu aqui estou pensando naquela, mas vai precisar combinar com o lado de lá, dentro do PT. Considerando as críticas que fez ao presidente do PT, ao ministro Mercadante, Marta foi longe naquilo que falou. É verdade. Agora vamos ver como é que vai ser a pressão dentro do próprio partido para que isso que o senhor acabou de externar, que Marta não deixe o PT, é uma petista histórica. Pois é. Nós torcemos para que isso seja encarado como um episódio infeliz. Porque a fala dela, de fato, como eu disse, eu não concordo com a maior parte dos termos, acho que não foram adequados para o debate. Mas, enfim, eu acho que vale a pena uma tentativa de um diálogo num terreno mais político, menos emocional. Como você disse, ela não tem papas na língua, mas, ao mesmo tempo, na política tem que ter alguma racionalidade. A gente torce para que a gente faça um debate mais racional. O senhor está falando em racionalidade. O senhor deixou o secretariado de Fernando Haddad num momento muito delicado, em que havia aquelas denúncias, o escândalo da chamada máfia dos fiscais, e denúncias em relação ao seu nome, que o senhor teria recebido dinheiro, etc. Nada disso foi comprovado até hoje. E o senhor voltou para a Câmara Municipal e, lá na Câmara, teve essa eleição que eu já mencionei no início da nossa entrevista. Sendo visto como sendo um candidato à presidência da Casa, porque o senhor pareceu, inclusive para partidos adversários, como um fator de equilíbrio dentro da Câmara. Como é que o senhor entendeu essa aclamação pelos seus pares, seus colegas? Foi um ato de reparação? Não, sinceramente, eu não acredito que foi um ato de reparação. Eu acredito que foi fruto de uma convivência de 10 anos que eu tenho na Câmara Municipal, sempre muito respeitosa, sempre coloquei minhas posições, quando fui oposição, agora que sou situação. E eu acho que, naquele momento, a maior parte dos meus colegas considerou que eu pudesse ser esse ponto de equilíbrio. A Câmara precisa, para ter a sua unidade, para o seu trabalho fluir, que exista um equilíbrio entre as forças da situação e as forças da oposição. Então, eu acredito que foi esse o processo. Não é um processo de reparação. É evidente que ele tem um conteúdo de reparação. Na medida que eu saí numa situação que não era mais agradável, eu saí sob uma acusação do governo, mas saí por minha vontade, pude me defender nos órgãos de controle, no Ministério Público, na Receita Federal, nada foi encontrado que desabonasse minha vida pública e eu estou muito tranquilo para assumir essa tarefa. E meus colegas deram esse recado, que eles também estavam muito tranquilos que eu pudesse assumir essa tarefa em nome da Câmara. Então, eu sou agradecido aos colegas, mas acho que foi fruto de um processo da própria casa, de procurar encontrar um ponto de equilíbrio, assim como encontrou com o Zé Américo, que também conseguiu unir a situação e a oposição, respeitando a posição política de cada um, mas permitindo que todos tenham seu espaço no debate democrático da Câmara Municipal. Eu vi um artigo do senhor publicado na Folha, em que o senhor diz que tem um empenho em fazer com que os vereadores possam fazer mais por São Paulo. E aí me ocorreu que, de fato, existe uma imagem recorrente do trabalho dos vereadores, que o vereador faz muito pouco, que o vereador fica lá debatendo nome de rua, homenagem, homenagem a cidadão paulistano, ou seja, questões absolutamente irrelevantes. O que é que pode mudar essa imagem efetivamente? O que o senhor acha que o senhor pode fazer para, de fato, em ano que não vai votar no plano diretor, que já ficou no passado, que os vereadores trabalham e são preocupados com a cidade? Nós conversamos bastante na Câmara e estabelecemos um programa de trabalho com três pontos. Primeiro, a Câmara está muito sintonizada com os grandes debates da cidade. Ela esteve sintonizada no debate do plano diretor, enriqueceu o plano diretor, que é uma lei importantíssima para a cidade. Esse ano nós teremos o debate da lei de uso e ocupação do solo, ou seja, a lei de zoneamento, que é a concretização do plano diretor no território, em cada quadra, em cada rua, em cada bairro. E isso mexe com a vida de todo mundo. Mexe diretamente com a vida de todo mundo. Qual o uso que pode ter, uso comercial, residencial, industrial, qual o gabarito dos prédios, a altura deles, enfim, é um debate muito próximo das pessoas. Tem o Código de Obras também, que será enviado pelo Executivo, que pode significar a simplificação dos processos burocráticos de aprovação de uma construção na cidade de São Paulo. Nós também queremos a Câmara sintonizada com os grandes debates do país. E nós estamos apontando que a Câmara tem que fazer a sua parte no debate da reforma política. A reforma política é uma grande reforma necessária e que várias forças políticas apontam ela como uma reforma necessária, mas poucos dizem como ela deverá acontecer, de que maneira... Ao contrário, eles resistem, em geral. Quem pode fazer a reforma política são os parlamentares, é o Congresso Nacional, é o Legislativo... Exatamente. Os legislativos, aí entra a indagação, por que essa resistência à reforma política? O senhor acha que vai conseguir dobrar, vamos dizer, essa resistência em tirar da zona de conforto? Esse é o objetivo, é que esse debate vá para a sociedade. Nós percebemos que hoje o financiamento das campanhas, as dificuldades de aproximação do político com a sociedade são reais. E é necessário que nós possamos debater isso mais profundamente. Então, o papel da Câmara é colocar esse debate junto com a sociedade. Falando em aproximação, havia uma reclamação muito grande dos vereadores em relação ao prefeito Fernando Haddad, um distanciamento dele, que ele não tinha ali uma abertura para negociação com os vereadores. Aproximação mesmo. O senhor acha que vai melhorar isso? Tem condição? Sem dúvida. Eu acho que nem é tão grave esse problema. Mas queixavam, né? Não, mas é natural que na relação do executivo e do legislativo, em qualquer nível, exista algum nível de atrito, de queixa, de expectativas. Mas, se você me permite, eu só queria colocar um último ponto que diz respeito da aproximação da Câmara com a sociedade. Nós estamos propondo sessões da Câmara nas 32 subprefeituras. Ou seja, toda semana nós faremos sessão da Câmara com a participação dos cidadãos num bairro da cidade. Uma vereança itinerante, é isso? Itinerante, exatamente. Eu acho que aproximar a Câmara dos cidadãos é uma necessidade. E é evidente que os vereadores fazem esse trabalho no cotidiano, de estarem presentes nos bairros, mas a instituição precisa se aproximar da sociedade paulistana. E quanto à relação com o executivo, nós vamos trabalhar para que ela seja a melhor possível, mantendo a autonomia do legislativo, mas procurando ter uma relação harmônica. Então, o nosso papel vai ser harmonizar a relação com a prefeitura, com o prefeito. E eu acho que ele está muito disposto a isso, eu tenho conversado com ele. O próprio prefeito fez uma crítica recente, de que os vereadores apresentam poucos projetos. O senhor acha que com essa aderança itinerante, que isso vai tirar a Câmara desse papel de ficar apenas debatendo e votando projetos do executivo? Atrelada ao executivo, mas assim sem uma iniciativa própria de relevância. Nós podemos compreender, primeiro, que os vereadores têm muitas limitações. Nós não podemos legislar criando despesas, nem mexendo na estrutura administrativa da cidade, ou seja, nosso espaço de legislação própria é pequeno. Mas, mesmo assim, existem muitas iniciativas de vereadores. Hoje mesmo, o jornal colocou a história do táxi compartilhado, foi uma iniciativa de vereadores. Então, eu não compartilho com essa crítica. E eu acho que o executivo tem o poder de pauta, de colocar grandes temas, porque é a atribuição do próprio, do executivo. E a Câmara tem que melhorar esses projetos. Então, eu acredito que a Câmara pode fazer muito, já tem feito como fez no plano diretor, e espero que a gente consiga fazer muito mais. Muito obrigada, vereador. E muito boa sorte. Muito obrigado. Obrigado, vou precisar muito. Estela. Concessão de refúgios triplica no Brasil e bate recorde em 2014. Dados do Comitê Nacional para os Refugiados, órgão ligado ao Ministério da Justiça, mostram que o Brasil concedeu no ano passado 2.320 refúgios a estrangeiros. Dos pedidos aceitos, mais da metade, 1.405 foi feita por sírios. Com isso, eles agora ocupam o primeiro lugar no total de refugiados no país e ultrapassaram os colombianos e os angolanos. Milhões de pessoas deixaram a Síria em busca de refúgio nos últimos anos. O país vive uma violenta guerra civil, que já provocou a morte de pelo menos 200 mil pessoas, segundo a ONU. Mergulhadores da Marinha da Indonésia recuperam um dos gravadores de bordo do avião, que caiu há duas semanas com 162 pessoas a bordo. Os mergulhadores retiraram da cauda do avião o gravador com os dados do voo. A aeronave perdeu contato com a torre de controle a menos da metade do voo entre Surabaya, Indonésia e Singapura. A outra caixa preta, com as gravações das conversas na cabine dos pilotos, já foi localizada, mas ainda não foi recuperada devido às correntes marítimas. Pode demorar até um mês para se obter a leitura completa dos dados que revelariam a causa do acidente. Um dos investigadores afirmou que, com base nos destroços encontrados e outras descobertas, o avião teria sofrido uma explosão antes de bater na água. Mas outros especialistas não concordam com essa explicação preliminar e esperam a leitura dos dados das caixas pretas. A autoridade dos Estados Unidos anunciou que o governo de Cuba libertou todos os 53 prisioneiros que havia prometido como parte de um acordo entre o presidente Barack Obama e Raul Castro, anunciado em 17 de dezembro. Os nomes dos libertados não foram divulgados. A Casa Branca disse que vai fornecer os nomes ao Congresso e espera que os parlamentares divulguem a informação. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram as nossas principais notícias. Chuva forte atinge São Paulo, fecha o aeroporto de Congonhas e causa alagamentos. Balanço da Prefeitura mostra que 900 árvores caíram na cidade em 15 dias. Em meio a onda de calor, empresas dispensam terno e gravata para os funcionários. A França contra o terror. 10 mil soldados reforçam a segurança em locais que podem ser algo de atentado. Trabalhadores de montadoras do ABC protestam contra demissões e fecham a via Anchieta. Guerra política no Ministério da Cultura. Juca Ferreira toma posse e rebate críticas da ex-ministra Marta Suplicy. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br barra Jornal da Gazeta. Mais edições, mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite para você. E é lá que a gente se vê mais tarde. Até já. Conheça as belezas naturais da Chapada dos Guimarães em Um Mochileiro. Hoje, 11h30 da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho